Salve Umbanda! Salve Cabocla Jurema! Pai Nosso da Umbanda! Pai Nosso que estás no céu, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados! Santificado seja o Teu nome, pelos Teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos! Que o Teu reino do bem do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor! Que a Tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade! Dá-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes! Dá-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual! Perdoa, se merecermos, as nossas faltas e dês o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam! Não nos deixei sucumbir ante a luta, de sabores, ingratidões! Tenta ações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria! Enviai Pai, um raio da Tua Divina Complacência, luz e misericórdia para os Teus filhos, pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade nossa irmã! Assim seja! Salve Umbanda! Salve Cabocla Jurema!